Olá pessoal, hoje eu dei uma gaitinha de presente aqui para minha filha e a gente não tinha onde guardar ela geralmente quando a gente compra a gaita ela já vem com a caixinha de proteção, certo? e aí veio a ideia de gravar esse vídeo qual a melhor alternativa para guardar a gaita para fazer uma capinha, certo? é pegar esses cases de óculos antigos que não saem para mais nada, tá? ele é perfeito para fazer isso eu peguei esse aqui, por exemplo, coloquei um pequeno feltro dentro, tá? mas pode ser qualquer tecido, o importante é que não solte parte do tecido porque senão pode ir para dentro da gaita e danificar aí é só colocar lá e tá pronto pode até deixar cair à vontade porque protege, que é uma maravilha outra questão, não pode usar esse tipo de protetor aqui de óculos, tá? porque esse aqui costuma ficar feltro e soltar para dentro da gaita e aí pode prejudicar ela e vai prejudicar o teu instrumento, certo? então procura evitar esses aqui mas se tu vai viajar e tu acha que vai ter grandes impactos esses aqui até não é uma boa ideia como um protetor auxiliar porque daí tu pode pegar esse case e ainda colocar dentro do outro aí sim tu pode até jogar no chão que não acontece nada, certo? fica a dica aí então para vocês e um abraço ao gaiteiro até mais